Eu não compreendi que o nosso comissário mantém chão a riba linha para se enote entregar ainda. Eu quero que o ministro possa clarificar o rato segundo a responsabilidade do parque da queda de contratista, tanto que o projeto não vai entregar completamente. Eu quero que o ministro amplia o rato ribaça, que no momento é mantém chão, como eu sei, e como eu sei que está em cada um outro. Um outro aspecto que a nossa pergunta é o relato, senhor presidente, é o que trata de mantém chão, que também entrou no nosso trabalho recebido de curtir e de chiosco. Então, eu quero que o ministro possa clarificar o rato que o rato é mantém chão e é suma que eu vou recobrar na rato de três chioscos, se não for uma missa ajuda, para o qual trata de gastos de mantém chão. Como o ministro Tawak e Saki, o ministro explica também que é contesta com a ordem, que tem uma missa roupa de renda a aplicar com a rato de chioscos, e que tem uma missa de uma avaliação ainda de quatro e três grupos, que o uso e o uso e o uso de uma oportunidade para criar e chioscos aqui. Senhor presidente, eu quero que o ministro explica o rato que tipo de critério também usa para escolher o grupo que também vai criar e ler o parque, somente queira nos aguardar o parque na rato de outro país e sempre vão dizer o tipo de pessoa que está operando aqui, que tem um certo ambiente também na gente do parque. E, talvez, eu posso explicar o rato de hoje com essa guitarra em casa de outro. E, senhor presidente, a nossa plaguete que não vai de dois anos. Obrigado.